Na aula de hoje de Yoga Flow, vamos fluir por posturas que trabalham força, flexibilidade, além de trazer mais leveza e graça para o nosso dia a dia. Namastê! Eu sou a Natália Morrugana, professora de Yoga e Meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes de começar, por favor se inscreva. Esse simples gesto faz uma enorme diferença para mim. Vamos começar aqui no chão, girando a cabeça e o pescoço bem devagar. Vamos girar três vezes para um lado. E três vezes para o outro lado. É importante a gente começar a nossa prática de Yoga Flow com alguns aquecimentos, aquecer as nossas articulações. Solta os braços ao lado do corpo, gira os ombros para trás. Ótimo! E agora abre e fecha os dedos das mãos. Fecha os dedos e gira os punhos. E gira ao contrário também. Ótimo! Vamos passar as pernas para trás e ficar em quatro apoios. Deixe os seus joelhos afastados na largura do quadril. As mãos afastadas na largura dos ombros. Quando você inspirar, abre o peito, levanta o bumbum. Quando soltar o ar, arredonda as costas e abaixa o cóccix. Vamos fazer esse movimento cinco vezes. Inspira, abre o peito. Solta o ar, arredonda as costas, abaixa o cóccix. Faça no ritmo da sua respiração. Mais duas vezes. Vamos completar cinco ciclos. Uma última vez. Ótimo! Ponta do pé no chão. Leva o bumbum para o alto e para trás. Na postura do cachorro para baixo. Vamos fazer aquele movimento de bicicletinha, ó. Flexiona um joelho após o outro, alternando os calcanhares em relação ao chão. Esse movimento ajuda a aquecer as articulações dos tornozelos. Vai parando esse movimento e caminha com os pés na direção das mãos. Deixa o tronco solto à frente. Topo da cabeça virado para o chão. Respira. Da próxima vez que inspirar, desenrola a coluna devagar, vértebra por vértebra. Respira um pouquinho aqui em Tadasana, postura da montanha. Coluna longa. Observa-se o peso do corpo, também distribuído entre os dois pés e as duas pernas. Então, aqui nós vamos começar com uma saudação ao sol. Sincronize os movimentos com a sua respiração. Solta o ar, soltando os braços. Inspira, eleva os braços. Contrai o bumbum, inclina o tronco para trás. Solta o ar, desce o tronco. Inspira, abre o peito, olha a frente. Solta o ar, topo da cabeça virou o chão. Inspira, leva os pés para trás, entra na prancha. Solta o ar, desce no chaturanga. Prancha, baixa. Inspira, estica os cotovelos no cachorro olhando para cima. Solta o ar, ponta do pé no chão. Bumbum para o alto, cachorro olhando para baixo. Respira um pouquinho aqui no cachorro olhando para baixo. Olha lá no espaço entre as mãos. Inspira, trazendo os dois pés à frente. Coluna longa, peito aberto. Solta o ar, topo da cabeça para o chão. Inspira, sobe de uma vez. Abraça o céu. Solta o ar, traga as mãos unidas no centro do peito. Fecha os olhos, respire, se observe. Agora a gente vai para o nosso próximo flow. Solta o ar, solta os braços. Vamos começar igual, mas vamos acrescentar mais posturas. Inspira, eleva os braços. Inclina o tronco para trás, abre o peito. Solta o ar, desce o tronco. Inspira, abre o peito. Coluna longa, olha a frente. Solta o ar, topo da cabeça para o chão. Inspira na prancha. Solta o ar no chaturanga. Desce até o chão. Inspira no cachorro olhando para cima. Solta o ar no cachorro olhando para baixo. Inspira, leva a perna direita lá no alto. Solta o ar, pé direito no espaço entre as mãos. Na postura do corredor. Inspira, eleva tronco e braços. Na postura do guerreiro 1. Solta o ar, guerreiro 2. Mão esquerda na perna esquerda. Braço direito lá para cima. Inclina o tronco para o lado da perna esquerda. Abrindo espaços na lateral direita do tronco. Essa é a postura do guerreiro reverso. Volta para o guerreiro 2. Estica o joelho direito. E desce para o lado direito na postura triconasana. Respira, se observe. Leve agora as mãos no chão lá na frente do seu pé direito. Leva o pé direito para trás a entrar na prancha. Solta o ar no chaturanga. Inspira no cachorro olhando para cima. Estica os cotovelos. Solta o ar na postura do cachorro olhando para baixo. Respira no cachorro para baixo. Inspira, leva a perna esquerda agora lá no alto. Vamos fazer tudo do outro lado. Solta o ar, pé esquerdo no espaço entre as mãos. Inspira, eleva tronco e braços na postura do guerreiro 1. Solta o ar, desce os braços na altura dos ombros. Gira o tronco no guerreiro 2. Guerreiro reverso, leva a mão direita na perna direita, braço esquerdo lá para o alto. Inclina o tronco para trás. E volta para o guerreiro 2. Estica o seu joelho esquerdo. E desce lateralmente para o lado esquerdo na postura do triângulo. Respira. Leva as duas mãos no chão lá na frente do seu pé esquerdo. Leva o pé esquerdo para trás, entra na prancha. Solta o ar, chaturanga desce até o chão. Inspira no cachorro olhando para cima. E solta o ar no cachorro olhando para baixo. Inspira, leva a perna direita lá no alto. Solta o ar, pé direito no espaço entre as mãos. Agora a gente vai para um flow de equilíbrio. Inspira, leva a tronco e braços. Guerreiro 1. Solta o ar, transferindo o peso do corpo para a perna da frente. Flutua a perna de trás, lá atrás, na altura do quadril. E desce o tronco até a linha do quadril. Guerreiro 3. Leva as mãos no chão. Pousa o pé no chão lá atrás. Postura do corredor. Leva o pé direito para trás, entra na prancha. Vamos fazer mais um viniassa. Desce até o chão no chaturanga, a prancha abaixa. Inspira no cachorro olhando para cima. Estica os seus cotovelos. Abre o peito. Solta o ar, ponta do pé no chão. Leva o bumbum para o alto e para trás. Cachorro para baixo. Inspira, leva a perna esquerda agora lá no alto. Solta o ar, pé esquerdo no espaço entre as mãos. Inspira, leva o tronco e braços. Guerreiro 1. Solta o ar, transferindo o peso do corpo para a perna da frente. Desce o tronco até a linha do quadril, ao mesmo tempo que levanta a perna de trás até a linha do quadril. Na postura do guerreiro 3. Leva a mão no chão. Pousa o pé direito no chão lá atrás. Postura do corredor. Leva a perna esquerda para trás, entra na prancha. Solta o ar no chaturanga. Inspira, cachorro olhando para cima. E solta o ar, bumbum para o alto, no cachorro olhando para baixo. Inspira, leva a perna direita lá no alto. Solta o ar, traga a canela apoiada no chão, atrás dos braços. E deita a perna esquerda no chão lá atrás. Deita e relaxa o seu tronco à frente. Descansa um pouquinho, respira. Respira. Busca o apoio das mãos no chão, eleve o tronco. Mantenha ainda as pernas como elas estão. Flexiona o joelho de trás. A mão direita pega o pé esquerdo e puxa o calcanhar na direção do seu bumbum. Libera a mão, volta a mão para o chão, volta pela trás. Tira o joelho de trás do chão para abrir espaço e leva o pé direito para trás. Entra de novo no seu cachorro para baixo, leva o bumbum para o alto e para trás. Vamos para o outro lado agora. Inspira, leva a perna esquerda lá no alto. Solta o ar, traga a canela apoiada no chão, atrás dos braços. Deita a outra perna no chão, atrás. Descanse o tronco à frente, respira. Busca o apoio das mãos, eleve o tronco. Dobre o seu joelho direito e a mão esquerda pega o pé direito lá atrás. Puxa o calcanhar na direção do seu bumbum. Podem liberar, volta a mão para o chão e volta para o cachorro para baixo. Abre bem o peito, respira um pouquinho aqui. Apoie os seus joelhos no chão, testa no chão. Respira e descansa em balaça na postura da criança. Da próxima vez que inspirar, desenrola a coluna devagar. Você pode agora deitar no seu tapete um pouquinho. Deixe as suas pernas estendidas no seu tapete, deixe os braços ao lado do corpo. E faça um check-in corporal. Vamos checar e relaxar cada parte do corpo. Então observe os seus pés, relaxe os pés. Tome consciência das suas pernas e relaxe o peso das pernas. Relaxe o quadril e a lombar. Relaxe o abdômen, peitoral e toda a sua coluna vertebral. Relaxe o abdômen, peitoral e toda a sua coluna vertebral. Solta o peso dos braços e relaxe os ombros. Relaxe as mãos e os dedos das mãos. Solta o peso da cabeça e relaxe o pescoço. Relaxe a musculatura da face, a testa, as bochechas. Relaxe o topo da cabeça, o couro cabeludo. Passa agora uma inspiração profunda. Começa a movimentar devagar os pés, as mãos. Dê uma boa espreguiçada. Lentamente, vire de lado. E com o apoio das mãos e dos braços, pode sentar. Senta de maneira confortável. Deixa as suas mãos descansando em cima dos joelhos. Você pode permanecer com os olhos fechados. Enquanto você relaxa e se interioriza, pergunte para si mesma como você está se sentindo agora após a nossa prática. E como você deseja se sentir ao longo do seu dia. Use esse momento para definir o tom de como você quer se apresentar, não apenas na sua prática de yoga, mas para todo o seu dia. Para todas as pessoas que você vai cruzar o caminho hoje. Você pode tomar esse momento também para definir uma intenção do seu dia. E quando se sentir pronta, você pode abrir devagar os seus olhos, tomando consciência do ambiente ao seu redor. Essa foi a nossa prática matinal de 15 minutinhos para te energizar, ajudar a focar, fortalecer, flexibilizar e abrir o corpo. Espero que você se sinta revigorada e pronta para enfrentar o seu dia com força, foco, leveza e graça. Namastê. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho